Olá minha gente, hoje eu vou falar um pouco do lauril éter sulfato de sódio, que é esse tensuativo aniônico aqui, e um nome meio complicado, né, esse nome aí, por isso mesmo ele é conhecido apenas como lauril, que existe uma versão em pó, para produtos em pó, como por exemplo, esse lava roupas, né, aqui, né, que a gente chama isso aqui de sabão em pó, mas na verdade é um detergente, e existe essa versão líquida, com concentração próxima a 30% para produtos líquidos, como por exemplo, o lava louças líquidos, ele é um tensuativo aniônico, no caso ele é da mesma classe aqui do ácido sulfônico, né, além de ser compatível com o sulfônico, é também compatível com os tensuativos não-ionicos, como exemplo, as amidas, e do Renex, e vários outros produtos aí, eu já fiz outros vídeos falando do sulfônico e da amida, se você não viu esses vídeos, se você quer saber mais sobre isso aí, os links eu vou deixar aí na descrição, ok? Ele é largamente utilizado em produtos de higiene e também em produtos de limpeza, devido a seu baixo custo, o seu grande poder de formador de espuma, também como emulsionante, ele tem o pH próximo a 7, é bem transparente, com viscosidade aqui, olha, que lembra um detergente, um sabonete líquido, né, ele tem um odor que não é muito forte, eu reuni esses produtos que eu tenho aqui em casa, né, que contém lauril, e são apenas alguns aí, vários produtos que contém lauril, certo? Tem muita coisa que você nem imagina, mas ele tem lauril na composição, como por exemplo, um sabonete em barra mesmo, ele sendo a base de sebo, mas ele também tem lauril para melhorar essa questão da espuma, né, então ele contém lauril também aqui, isso aqui é um limpa vidros, essa espuminha aqui, quem faz é o lauril, shampoo para cabelo, aquele multiuso aí que você conhece, que você gosta, tanto gosta, tem lauril na composição também, até o creme dental, rapaz, até a pasta de dente contém lauril também, olha, sabonete líquido, shampoo infantil, sabão em pó, sabão líquido, né, detergente, lava-louças e várias outras coisas que a gente usa no dia a dia, e muitas vezes a gente nem se dá conta, mas o lauril está sempre lá presente. O lauril vai ser utilizado como tensuativo principal em produtos onde a gente precisa de mais suavidade, de transparência, de aroma agradável, como por exemplo, no sabonete líquido, já em outros produtos onde a gente precisa de mais agressividade, maior eficiência na remoção de gordura, como por exemplo no lava-louças, o tensuativo principal vai ser o sulfônico, certo? Aí para quebrar aquela agressividade toda do sulfônico, aí ele trabalha em parceria com o lauril. Quando eu for fazer um vídeo sobre tensuativo, aí eu falo mais sobre isso aí, tá ok? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e que tenha ficado claro também, se tiver alguma dúvida, não tem problema, utiliza o comentário, o comentário está aí para isso, tá joia? E se você tiver gostado, não esquece de dar o like, e se não é inscrito, se inscreve. E até a próxima, valeu, tchau!